Fala galera, aqui quem está falando é Tic, pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Braxfuto 2017 galera E isso galera, no último vídeo a gente conseguiu duas belas vitórias pelo campeonato pela Libertadores E a gente conseguiu também duas vitórias aqui pelo campeonato brasileiro Estamos aqui, terceiro colocado aqui com 6 pontos, a gente conseguiu duas vitórias, dois jogos que a gente estreou E conseguiu duas vitórias com 6 pontos, bora fazer 4 jogos novamente galera Bora ver aqui, a gente vai pegar aqui pela Libertadores, vamos pegar o Bahia primeiramente, vai ser o jogo pela Sierra Depois vem aqui o Deportivo Tashira, depois vem aqui a equipe do Corinthians pela Sierra Depois vem aqui a equipe do Sul da América pela fase do grupo da Libertadores Depois vem a equipe do Cruzeiro, vai ser um jogo difícil contra eles E por último, não, não é só até pra aqui, é 4 jogos É, vou trazer só 4 jogos galera, só pro vídeo não ficar muito grande Porque vocês sabem, eu posto 3 vídeos por dia, aí vai demorar demais galera Pra editar o vídeo e subir pra internet, então eu só dá pra trazer 4 jogos de cada vídeo Então vamos que vamos aí contra a equipe do Bahia, vai dar 14º colocado aí do campeonato Bora ver aqui nossa equipe como é que está, a nossa equipe tem alguns jogadores cansados Então eu vou poupar alguns aqui ó, deixa eu ver aqui, Douglas, Michael tá cansado Douglas tá pra jogar cara, Douglas ali, mas olha, vou tirar aqui só Michael, vou levar esse Luciano Tantas aqui Ele não é um jogador que vem atravessando uma boa fase, mas bora botar ele Bora botar ele aqui ó, o rejoelho aqui no lugar aqui de Asuka Ele tá cansado, bora levar aqui esse Edvaldo, vou levar esse Edvaldo Bonfinho aqui É zagueiro, mas vai quebrar o galho, deixa eu ver aqui mais como eu posso fazer E na lateral, bora botar aqui ó, esse Coralic aqui desse lado, não, né Esse Coralic aqui, é esquerda tá certo, e bora botar aqui, Bruno Coelho aqui No lugar aqui de Lucas, então é só essas mudanças aí Tem também esse Diogo aqui, mas a gente não precisa de zagueiro Esse é o time, vamos que vamos ir contra a equipe do Bahia, galera Não, vamos colocar aqui também, o Marco Júnior aqui no lugar de Eric Tá ali um pouco cansado, eu vou precisar dele na próxima rodada Pronto, esse é o time, vamos que vamos ir contra a equipe do Bahia Isso galera, rola a bola ali, começa o primeiro tempo ali contra a equipe aí do Bahia ali 0x0 aqui por enquanto, a gente jogando fora de casa aí na fonte nova Pode ser um golzinho ali pra gente, ou pra ele, eu não sei, vai sair a cor do Bahia ali 1x0 ali, a Leone aí, abre o placar para a equipe do Bahia ali Nossa, 1x0, deixa eu ver aqui, nossa, estou muito melhor que a gente aí 4x4x2, nossa, eu pensei que tá na nossa informação, eu não prestei atenção na formação Mas tá bom, cara, deixa eu ver o que ele pode fazer Bora botar aqui, cadê, ó, bora botar esse, além cá pra cá Aliás, mas a gente tem mais, não, tá, pensando que só tá com atacante Eu vou botar um ataque pra cima, mas é melhor não O Bahia vem jogando bem ali, a gente vai perder demais ali Então bora botar aqui na zaga aqui, ó, Edivaldo Bonfim aqui no lugar de Renato Chaves É só essa mudança aí, bom que vamos aí para esse restante aí de jogo Ou para o segundo tempo, e a cor da gente ali, o Eletons e o empato do jogo Bora virar o jogo agora Nossa, eles conseguem ali fazer mais um E faz dois, eu vou botar aqui no meu campo, deixa eu ver Gustavo Scapa dá um pouco cansado na zaga, aqui tá bem A gente não tem um outro jogador mais ofensivo, cara, então a gente não tem muito o que fazer Então vou deixar assim o time Vamos que vamos embora bastante do jogo Dois a um ali para a equipe do Bahia A gente vai conseguindo aqui, nossa primeira derrota aqui no campeonato Só três a zero, a gente faz mais um ali com o Gustavo Scapa Esse aí, três a dois ali para a equipe do Bahia A gente joga fora de casa com um time quase misto Não é o Diego de me reserva, porque tem alguns jogadores titular Bora pegar agora a equipe do Deportivo Tachira aí pela fase de grupo da Libertadores A gente está aqui na liderança aqui com um KT, ok, ó Estamos aqui na liderança aqui com seis pontos ali Dois jogos aí, duas vitórias e nenhum empate e nenhuma derrota ali Então vamos que vamos encontrar a equipe do Deportivo aqui com um time titular Vai ser fora de casa, hein, galera Então vamos botar aqui num 4-3-2 É, 4-3, não, 4 não, 5-3-2 ali E o time não está com salto, o time está completinho aí Foi alguns jogadores que foram poupados no último jogo Então vai com o time completo Vamos que vamos encontrar a equipe do Deportivo Tachira Isso, galera, rola a bola ali Começa o primeiro tempo ali contra a equipe do Deportivo Tachira Vamos que vamos aí para esse primeiro tempo É uma zero para a gente o Elton Silva Pode ser, mas não é Quando eles a gente faz mais uma Liga Hora com o Eric Nossos dois atacantes ainda funcionando aqui na Libertadores Bora tirar aqui o Gustavo Scarpa Bora botar aqui o Douglas aqui, ó Mais marcação aí no meu campo No ataque dá para jogar mais um ponto Então esse aí, só essa mudança ali no meu campo Dois e um ali para a gente Pode ser mais um, é, três e um ali Contra a equipe do Deportivo ali, Douglas ali Faz um ali para cima Vamos fazer uma mudança aqui, ó No ataque, bota o nosso garoto aqui da base Deixa eu ver mais aqui, ó Bora botar aqui na Saga também aqui Tirar aqui Mina, bota aqui Rodrigo Becão Seja como capitão aqui com Renato Chaves Vamos que vamos a impressão do jogo Nossa, a gente consegue fazer Diminuir ali Três a dois Vai acabar o jogo E... E esse aí Nossa, eu pensei que ele ia fazer o gole do empate A gente consegue a vitória aí Contra a equipe do Deportivo A gente, bora ver aqui Onde a gente está Libertadores, tá certo? Libertadores da América Estamos aqui ali ainda na liderança Aqui com nove pontos Se não colocado ali o Hassins Próxima rodada Contra o Deportivo Então vamos que vamos Encontrar a equipe do Corinthians E isso galera Vamos que vamos encontrar a equipe do Corinthians Ali zero a zero Aqui por enquanto Contra eles Bora ver ali gente A pressão da vitória De meio de derrota aí Contra a equipe do Bahia ali Que vai perdendo Pro Flamengo ali De dois a sério A gente tem um pênalti aqui pra gente Bora botar aqui nosso Garota e Eric Também vem jogando muito bem Ele é o... Praticamente é o batedor oficial Da nossa equipe de pênaltis Bate com força e a coda A gente tem ali um a zero Ali nos pênaltis ali Contra a equipe do Corinthians Vamos que vamos aí pra esse segundo tempo A gente tem muito bem Então vamos fazer nove chutes contra seis 54% de pós-bola contra 46 Bora ver que nosso time não tá cansado Só na lateral Essa aqui ó Christian Borra tá cansado Coralique eu acho Não é uma boa a gente colocar Porque ele é ofensivo Eu não sei se ele poderia Vou botar ele aqui ó Um jogador ofensivo ali na lateral É capaz a gente levar o gol Mas também a gente pode fazer gol Vamos que vamos apreciar tanto do jogo Para o segundo tempo ali Um a zero pra gente Para fazer mudança Bora botar aqui Douglas aqui ó No lugar aqui do Gustavo Escapa Marcação ali no meu campo Deixa eu ver aqui na zaga Bora botar aqui ó Rodrigo Becão aqui No lugar aqui de Renato Chaves Deixa aqui um capitão aqui Comina E é isso aí Vamos que vamos apreciar tanto do jogo É a dois a zero Pra gente Eric Faz mais um ali Pode ser retweak do garoto ali Vai acabar o jogo É isso aí Conseguimos a vitória ali Contra a equipe do Corinthians Estamos aqui no terceiro colocado ali Com nove pontos Um pontinho só ali atrás Do Atlético Mineiro E ali da Ponte Preta Vamos que vamos agora aqui Contra a equipe aí do Sul da América Aí vai ser um jogo difícil Pela quarta rodada aí do campeonato Aí só tá faltando Três rodadas para acabar o campeonato Três? Não É três né galera Com eles aqui Falta ele mais dois times aí Então vamos que vamos Encontra a equipe T Deixa eu ver aqui ó A gente vai ficar fora de casa Tem um jogador descansado Mas deixa eu ver Que eu vou tirar a mina Eu vou poupar a mina nesse jogo Porque também vai ter rodada aí Pela Pela série A né galera Então Na próxima rodada eu vou precisar dele Então vou deixar ele no banco Vou levar aqui o Diogo Aqui da nossa base E esse é o time Vamos que vamos encontrar a equipe Do Sul da América Gente no primeiro Primeiro torno A gente foi muito bem contra eles A gente ganhou a primeira vitória Então bora tentar aqui Mais uma vitória aí contra eles E esse é galera Rola a bola Começa o primeiro tempo ali Contra a equipe aí Do Sul da América E vamos que vamos aí A gente precisa dar a vitória Para conseguir ali Passar Se classificar aí Em primeiro colocado ali Para pegar um time Mais ou menos aí Nas oitavas de finais Da Libertadores A gente não tá indo bem Nesse jogo hein Não estamos indo bem Ó 75% de bola Contra 25% da gente Outro contra 6% A gente não tá indo bem Nesse jogo aqui Mas vou continuar assim Vou deixar o time assim Vão que vão aí Para esse segundo tempo 0 a 0 ali Contra ele Vão que vão O time Acorda a gente ali O Eleton Silva ali Faz um gozinho pra gente Bora botar aqui ó Bota Douglas aqui Marcação no meu campo E bora botar aqui Fabrício aqui Nosso garoto da base aí Vem entrando bem nos jogos aí E bora botar aqui também Coralic no time Ou não Agora não sei Ou segurou uma substituição É Eu vou segurar uma substituição aí Para essa reta final de jogo E a 2 a Nossa Douglas tá entrando bem demais aí Nos jogos Faz 2 a 0 ali pra gente A gente consegue a vitória aí Contra eles Bora ver aqui A gente está aqui ó Estamos aqui na liderança aqui ó Do campeonato Estamos aqui com 12 pontos Infecto A galera Infecto aí Voltando só agora só Tui a rodada aí Para a fase de grupo aí Do campeonato Então a próxima rodada vai ser Contra a equipe do Racing Vamos que vamos encontrar eles Mas vai ser no próximo vídeo Então é isso aí Trouxe aqui 4 jogos para vocês A gente conseguiu Uma vitória aqui na Série A Conseguimos 2 vitórias na Libertadores Bora tentar também focar aqui na Série A Porque só na Libertadores não né Então é isso aí galera Vou ficando por aqui Pedindo Deixe a vocês Se inscreva no canal Deixe o seu like Compartilha aí na rede social Galera Tive com seus amigos E até o próximo vídeo Fui